Fala galera, aqui é o Heikerenci e bem-vindos a mais um novo episódio de Pokémon New Emerald. E eu tive uma pequena perda no vídeo, que eu consegui um Beldum e ele é um Shiny. E eu já avalii para o Metang. Como eu consegui esse Beldum Shiny? Vou mostrar aqui pra vocês, vocês estão vendo que eu até level muito pouco meus Pokémons. Depois que você zerar, derrotar a Liga dos Quatro, você vem aqui na casinha do Steve, que é essa daqui, e vai ter a Pokébolinha aqui, que é o Beldum Shiny. Aí você salvou antes de pegar a Pokébola, aí veio a Nature, e se vier que você quer, se não vier, você dá um negocinho e volta. Dito isso, era só aquilo mesmo. Aí eu vim aqui, peguei, e deu zebra. Aí eu perdi um pedacinho do vídeo. Até um pedacinho que eu coisei aqui, o Salamence, olha, estão todos 90 e pouco. A Salamence tá mais, porque ela é coisada. Eu vou aqui, ó, só poder terminar de upar o Metang, o Metacross. Isso aqui vai ser o suficiente, ó, e aí pegou uns 45. O Metang, eu vou ir primeiro no Metacross, mas eu vou 45. E aí, com a Salamence aqui, ela vai derrotar tudo de medo. Eu acho que de longe é a mais forte do time. Não só por level mesmo, mas pela nature dela, a ability dela. Então, o Metang vai evoluir. Virou um Metacross, Shine, Hammer, Army, o Meta Attack e o Que de Ken. Que é isso aqui, se isso é bom. e vou aproveitar e já indo aqui pra deixar logo deixa logo o metangue aqui deixa logo a salamência level 100 acho que 100 ela não fica não acho que ela chega em 99 então galerinha se você ainda não é inscrito no canal se inscreva e deixa o seu like comenta compartilha aí dêem dicas de que pokémon posso usar aqui pra solar toda a liga pokémon porque aqui já estou solando ainda não é um episódio especial que vou solar só com pokémon vou solar quando tiver level 100 aí vai ser da hora 90 para 99 metacross já está no 47 aí em off eu vou poupar ele a não ser que eu compre os hardcandy e já use nele pra deixar logo 100 level 100 é um negócio assim fica mais rápido digam aí o que vocês acham se eu devo não pra um hardcandy pra deixar logo ele level 100 xablau são aqui é o dragãozinho é ou 99 48 saiu 94 59 ó já solei toda a liga pokémon só pela sala messi não deu nem pro cheiro o ruim é só que eu perdi o resto do vídeo o que foi que eu fiz no começo do vídeo foi exatamente o que eu mostrei a vocês como pegar um o belo no shine e upando ele até aqui na liga pokémon até o metang mas não perdi muita coisa não mas era legal vocês terem visto eu pegando ele mesmo pá ainda que a gente chegou no 100 mesmo viado acho que a gente tem chegado no level 100 caramba acho que a gente pega o level 100 aqui não pegamos o level 100 eita nossa primeiro pokémon level 100 que é a salamence não sabia que ela ia ser a primeira porque ela de bem longe eu acho que é o meu pokémon mais forte e um pokémon mais roubado se ela tivesse uma dentro de jolly que ela diminui o especial ataque e aumentar a speed caramba vai ficar invencível bota só mais um pokémon e aqui a gente já zerou de novo aí precisa ir em filler aí reset aqui é o ctrl r e vem de novo aqui ó 64 horas um meta um meta pro shine aqui ó vou tirar esse item que não vai precisar ah não vai precisar não porque ela é ah tem levetoves que é os restos cada rodadinha ela recupera hp mas isso aqui não precisa porque elas são bem rápidos já e aí esse laptop a cada rodadinha eu vou aumentando um pouquinho da minha vida agora sim tem um negócio que a gente faz eu não lembro o que é mas antes eu quero fazer um negócio aqui com vocês lembra que eu vou fazer pra vocês no episódio dessa ilhazinha aqui ó Pacific Long Tower tem um negocinho pra cá ó e eu não peguei um pokémon aqui um surf ou animal tô aqui usando ele aqui tô aqui usando ele aqui ah não sei se eu falei pra vocês lendário e tem um shine aqui aqui ó vocês viram que a gente chegou até aqui por ali a gente passando aqui direto é oxi dessa doidinha aqui não eu não lutei não WTF is going on? não tem não? trocou não ah não tinha essa ilha aqui agora tem deixa eu ver se eu vou mostrar pra vocês ó não tinha essa ilha aqui não tem nada nada olha tem uns matinhos diferenciados tem uns berries também tem uns aqui aqui tem pokémon lendário é aqui vai ser tenso se eu capturar vai eu vou ver se eu capturo um lendário vai eu tenho que fazer um pokémon com falso wipe Já vou sem pra trazer pra cá. E aí vai dar bom. Toma aí. Quero saber não. Ó. Aqui é nice demais. Mande isso aqui, ó. Ixi. Os óbvios aqui é forte. Caramba, muito XP, mano. E aqui, hein? Uma vez eu joguei aqui. Ó, tem new 2, mano. Ó, new 2 is up. Rápidos. Vou mostrar aqui pra vocês os pokémon que tem. Oxi, o Blazillip não pega nele, não? Ó, Giraxine. Acho que é seu nome dele. Psicotope. 55. É bom que poupar também, ó. Articune. Acho que são todos lendários. Eu tenho aqui. Da primeira e da segunda. Eu acho que tem a terceira também. Mew 2, eu só não sei se tem um new. Não vou capturar nenhum não, porque eu vou um site com o falsewipe pra vir pra cá. Eu vou capturar eles aqui junto com vocês. Double Zapdos. Os Mew 2 aqui. Acho que são só... É. Os cães lendários. Falta só o suico ainda aparecer. Cadê ele? Aparece aí suico ainda. Falta só o suico ainda, não sei se aparece o milk aqui. Não. Acho que não aparece. E o látios e látis, tá aqui o suico ainda. Látios e látis, acho que não aparece aqui. Deixa eu ver. Eu tô com o carro de bicicletinha aqui, ó. Ah, macho bike. Não dá certo. Cadê o negócio? Acho que era pra cá, né? É pra cá. Já. Vamos aproveitar. Não, né? Não. Ah, esses caras aqui eu não tenho não. Esses malucos. Vou ver se eu pego o high quase aqui nesse vídeo aqui também. Vamos ver pra vocês ali. Pra cá. Vocês viram naquela versão bem facinho de subir e tal. Mas agora esse é mais tenso. Esse é pra tá por quê? Porque tá destruído da caverna. Pronto. Trouxe ela. Deixa eu diminuir aqui a speed do jogo. No esmeralde normal, aqui tá quebrado. Mas tem que passar aqui bem rápido, mano. Ah, que da hora. A gente precisa da bicicleta aqui, hein. Opa! Um trópicos. Não achei que ia precisar. Fury? Eu não peguei Fury, não, cara. Deixa eu botar a velocidade normal aqui. Vai... De pokébola. Vai Fury, entra na pokébola, cara. Vou fazer um episódio também, só que ela turnar aqueles lendários todos ali, mano. Isso é da hora, viu? Entra, entra na pokébola, cabeça, outro. Isso. Deixa eu ver se você não entra aí. Poxa, Pidiot? A Pidiot eu peguei. Por aqui, meu. É... É pra lá. Vamos ver se eu pego o Trópicos agora. Acho que o Trópicos é mais rápido. É pra cá, viu? Não é pra lá, não. Eu vim de lá. Caiu ainda o burrão. Aqui tem que cair, aqui, ó. Vim de lá, cá. Olha o Thalian. Ah, não. O Thalian é dourado. Eu acho que ele é um azulzinho mais claro. Eu acho. O Dragonite, não peguei, não. Eu peguei o Drago... Eu peguei o outro, o Dratini. O Bug não precisa evoluir. Eu tô evoluindo todos os pokémos pra completar a Pokédex. Vai, homem. Isso. Deixa eu ver o Dratini na Pokébola. Aqui está o Rayquaza. Esse aqui você é Shiny Rayquaza. É, não? Não sei se tem alguma coisa a ver. Se fosse Shiny, ele era pretão. Peraí, ó. Eu vi um carinha, ó, vez. Acho que ele fez mil e poucas coisas aqui. Como é o nome? Não? É pause, não. Fez mil e tantos Reset aqui, ó. Cadê o... Cadê o... Cadê o... Ctrl R? E o carinha pegou um Raikou. Oxi. Não vai, não. Deixa pra lá. Ah, eu nem vi, mano. Eu queria saber se eu não entendi que ele era boa, mano. Ah, mano. Ah, ele some. Ah, eu não sei se... E eu não vou capturar ele com... Dragon Cússima. Cup. Opa. Dragão Dance. Eu não vou usar Master Ball nele. Vamos lá. Tem que ficar aí, né? Tem um Ultra Ball. Peguei. Oxi. Oxi. Peguei. Peguei o Raikouza. Acabou. Ah, ele não cai aqui, não. Mas tá do outro lado. Não. Opa. O Grobat, mano. Isso aqui, Pokémon que não tem, não. Vamos lá, Acrobat. Quem é mais... A gente vai se capturar. Você ou o Raikouza? Oxi. Tem Charizard aqui? Não sabe nem Charizard aqui, não. Meu Deus do céu. Tem Salamence também, mas não sabia não. Não sei se vocês podem não ver. O Raikouza é um Pokémon massa aqui, não. Opa. Sai pra onde o Raikouza, hein? Vibrava. Cuptar. Caramba, caramba. Caramba, caramba. Cadê? Cadê? Eu quero... Não. Em cima. Isso. Botão difícil da peste. Vou ver. Ah, ele nem é pra cá, não, mano. Lax. Lax faz o quê? Ele deve... Acho que ele tá aumentando a Speed. Dragon Pussy. Dragon Dance. Dragon Dance é forte. Pra ver como é que tá legal. Vem pra cá. Essa box aqui é só por Shines e Lendários. Vocês não são. Nem Shine e nem Lendários. Então, senão, fica nas outras box. Tem que evoluir alguns Pokémons ainda. Vai tá mais a Pokédex. Então, galerinha. Eu vou encerrar esse episódio por aqui. Nós conseguimos evoluir nosso filme. Metangue para o Metacross. Conseguimos o Shine, né? Que eu mostrei pra vocês como vocês vão conseguir. Pegamos nosso Rycrazer. E temos a nossa Salamence level 100. Desculpa. Então, se você gostou desse episódio de Pokémon New Emerald, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar. E nós iremos nos próximos episódios de Pokémon New Emerald. Valeu! Valeu!